O número de vagas de empregos gerados pelo setor de TI não para de crescer. Uma pesquisa mostrou que no Brasil esse aumento foi de 300% em comparação com o mesmo período do ano passado. O estado de São Paulo foi a unidade da federação que mais gerou empregos. E essa realidade também se reproduz aqui na nossa região. Gabriel já tem mais de 10 anos de profissão. Hoje ele é coordenador de TI nesta empresa de tecnologia voltada para a agricultura. Mas ele conta que quando começou, o trabalho era outro. A conquista veio depois, com o tempo. Eu entrei como analista de suporte, depois eu passei para analista de infraestrutura e agora eu estou como coordenador da área de suporte de sistema. Crescer profissionalmente no mercado de trabalho é algo relativamente fácil para quem está na área da tecnologia da informação. Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná mostrou que as vagas de emprego nesse setor não param de crescer. Em todo o país, em fevereiro do ano passado, foram praticamente 15 mil admissões. Já no mesmo período de 2019, quase 17 mil pessoas foram contratadas pelas empresas. O estado de São Paulo foi o que apresentou o maior número de oportunidades em 2019 no ramo da tecnologia da informação. Foram quase 600 novas vagas. No noroeste do estado, esse crescimento também é comprovado pelas empresas de tecnologia. Essa aqui, por exemplo, que fica em Aracatuba, tem registrado aumento nas contratações. Além disso, as atividades têm sido expandidas a cada ano. A Graziella, que é coordenadora de RH, conta que por aqui, muita gente vem ganhando espaço. No último ano, a gente contratou 250 pessoas por conta também da nossa expansão para outras verticais. A gente trabalhava basicamente só com cana e a partir de 2016 a gente entrou em grãos também. Segundo a Camila, é preciso investir mais no público iniciante. Eles são sinônimos de sucesso para o futuro. A gente precisa quebrar esse paradigma de que estágio, não tem oportunidade. Essas pessoas precisam começar de alguma forma. Isso é importante para a empresa. É um investimento bacana, porque a empresa acaba treinando essas pessoas conforme a música toca aqui. Então, é uma contratação muito bem sucedida. A gente tem vários estagiários aqui que começaram uma carreira e que estão aqui por muito tempo.